Glória a Deus, saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, Glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui, como é culto com o departamento dos jovens, Atos capítulo 9, quando você procura, minha esposa não pôde vir, hoje é santa ceia lá, nem minha esposa nem meus filhos, Mas, ela mandou a paz, todos amém, quem recebe diz amém, trago a paz do pastor Elias também, pastor Ezequiel, Deus abençoe, Sempre está lembrando de nós, está precisando, nosso irmão Ronaldo abençoe, nosso irmão, pastor Daniel que nos acompanha, Pastor Daniel Dutra, sua esposa, o Éder também, Deus abençoe, e estou feliz irmãos, eu tenho uma palavra da parte de Deus, Quem quer ouvir diz amém, Atos capítulo 9, quem encontrou diz amém, quem lhe encontrou diz socorro, todos encontraram, Está escrito assim, Saulo respirando ainda ameaças e mortes, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, E pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que eles se encontrassem alguns daquela seita, Quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém, seguindo viagem, aconteceu que chegando perto de Damasco, Subitamente, os cercou um resplendor de luz do céu, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, quem é Senhor? O Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem persegue, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, Paulo tremendo e atônito disse, Senhor, o que queres que eu faça? O Senhor respondeu-lhe, levanta-te e entra na cidade, E ali te será dito o que deves fazer, os homens que iam com ele pararam atônito, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém, Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não enxergava ninguém, então guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, E ele ficou três dias sem enxergar, e não comeu e nem bebeu, havia em Damasco, um certo discípulo chamado Ananias, O Senhor lhe disse em visão, Ananias? E ele respondeu, aqui estou Senhor, o Senhor lhe disse, levanta-te e vai à rua chamada direita, Procura na casa de Judas por um homem chamado Saulo, de Taço, eis que está orando agora, E teve uma visão de que entrava um homem chamado Ananias, e colocava sobre ele a mão, para que voltasse a enxergar, Ananias respondeu, Senhor, ouvi-te muito acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Aqui tem autorização dos principais dos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome, Disse-lhe porém o Senhor, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, para levar meu nome diante dos gentios, Dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei, quanto deve padecer, pelo meu nome, Quanto deve se divertir pelo meu nome, é isso? É isso que está escrito? Padecer pelo meu nome, todos dizem amém por essa palavra? Glória a Deus! Amados, nós vivemos uma época, onde ninguém quer padecer, se você fazer uma propaganda para o seu vizinho, E falar assim, vamos para a igreja, servir a Jesus, que você vai padecer pelo nome de Jesus, ele não vem, Se você chegar evangelizando e falar, quer sofrer, vem servir a Jesus, ele não vem, porque a mídia evangélica, A propaganda evangélica é, quer parar de sofrer, venha para Jesus, a propaganda evangélica é, quer parar de ter sofrimento, Sirva a Jesus, se você perguntar a qualquer jovem que aqui está, e perguntar a ele, você quer sofrer por Jesus? Ele vai dizer não, se você for sincero, ele vai dizer não, porque a mídia, estão a mídia, pastor Ezequiel, Está dizendo isso, a mídia está dizendo que você parar de sofrer, se você não quer apanhar por Jesus, Se você não quer passar por tripulação por Jesus, chorar, não quer, e por causa disso, nós estamos vivendo um cristianismo raso, Estamos vivendo um cristianismo superficial, apertou um pouquinho, ele muda de igreja, apertou um pouquinho, Ele fala mal do pastor, deixa ele sem oportunidade, e você vai ver, e quando eu vejo a igreja, dos primeiros séculos, Quando ela está em ascensão, porque quando ela começa no Pentecoste de Atos 2, e ela começa a se dilatar, É cura, é milagre, e quando eles eram presos e apanhavam, eles saíram assim, sorrindo, porquê está sorrindo? Eu estou me regozijando, porque eu acabei de sofrer por Jesus, Aleluia, e aí eles eram presos, e daqui a pouco eram soltos, e daqui a pouco eles estavam pregando, Eles eram presos por pregar o Evangelho, mas não desistiam, eles eram, apanhavam por pregar o Evangelho, Mas logo após eles estavam lá de novo, eles não ficavam, ah eu não quero saber de obra de Deus, Eu não quero saber, porque esse negócio é muito sofrimento, não, e quando a igreja está crescendo, Um jovem chamado Estevão, que se converte ao cristianismo, Ele prega um sermão, embora ele é chamado de diácono, mas é um diácono com o espírito de um evangelista, Porque ele prega um sermão de um rabino, se você ler o sermão de Estevão no capítulo 7, Ele vem lá dos patriarcas, passa pelos reis, passa pelos salmos, até chegar em Jesus, Ele é diácono, mas ele está mostrando que mesmo sendo diácono, você não pode ficar preso na badarassúbia, Você pode ter a nomenclatura de diácono, mas pode ter o espírito de um evangelista, Você pode ter a nomenclatura de um diácono, mas pode ter o espírito de pastor em visitar também, Você pode ter a nomenclatura de um diácono, mas não vai ficar limitado a uma nomenclatura, Porque Deus tem algo maior para você, Ah não, esse negócio é para o pastor, Por que rapaz? Porque eu sou diácono, não, Não, não pode ser assim, Ah esse negócio aqui é para irmã do ciclo de oração, Por que? Não, porque eu só canto, não, Você precisa enxergar longe, Você precisa ter visão, Eu não estou falando de vista, Porque vista é a função dos olhos, Visão é a função do coração, Quando Deus chama Jeremias, Ele fala, o que você está vendo? Eu estou vendo uma vara de amendoeira, Viste bem, você tem boa visão, Eu só chamo quem tem boa visão, Eu não chamo cego espiritual, Esse vier cego, Hoje ele cura, abre visão, Para você ver o impossível, Por isso que Deus quer te dar visão hoje, Visão de coisa grande, Você vai sair daqui enxergando coisas grandes, Você vai sair daqui enxergando o impossível, Você vai começar a andar no invisível, E o impossível, Que estava longe, Vai começar a vir para perto, Vai começar a vir para o alcance da sua mão, Ah minha família não está aqui, Enxergue a sua família na igreja, Enxergue o seu marido aqui dentro, Enxergue o teu filho aqui dentro, Enxergue quem enxerga ele aqui no púlpito pregando, Enxergue porque Deus faz o impossível acontecer, Só quem quer dar uma glória para ele, E quando Estevão está pregando, Porque incomodou, Diácono, Nessa unção, Cheio do Espírito Santo, Sabedoria, Arrumaram uma trama contra Estevão, Colocaram ele em um julgamento, Arrumaram testemunha contra ele, E o condenaram, E quando o condenaram, Colocaram as roupas, Aos pés de um jovem, Chamado Saulo, E ele, Consente com tudo aquilo, E quando colocaram lá, E nós entramos no capítulo 9, Ele começou, Porque ele tinha o cristianismo como uma seita, Ele achava que o cristianismo, Era algo contrário, À vontade de Deus, E ele começou a respirar ameaças de morte, Ele começou a querer matar, Aí ele vai no sumo sacerdote, E pega autorização, Porque ele quer prender, Ele quer matar, Ele quer parar, Com a obra de Deus, Ele quer parar com aquilo, Que Deus já havia começado, Ele não sabia, Que nada para aquilo que é de Deus, Ele não sabia, Que Gamaliel, Que foi seu mestre, Já tinha falado, Ei, Se essa obra é de homem, Ela vai parar, Mas se é de Deus, Ninguém para aquilo que é de Deus, Saulo era graduado, Falava muitas línguas, Tinha o conhecimento apurado, Um linguajanato, Dominava, Saulo era, Ele era atrevido, Saulo quando ele queria algo, Ele ia até, Ele tinha um espírito combatível, Era aquela pessoa, Que quando começa, Vai até o fim, Ele não para, Não é à toa, Que lá na frente, No final da sua vida, Ele vai deixar escrito, Combati o bom combate, Acabei a carreira, Mas guardei a fé, Aleluia, E aí ele pega, Alguns homens com ele, E ele vai no seu cavalo, E eu acho interessante, Que todos nós, Temos cavalo, Todos nós, Porque quem está no cavalo, Ele está no poder, Quem está no cavalo, Ele vai ver, É diferente de quem está andando, É diferente, É como Deus diz para Jeremias, Em Jeremias 12,5, Se te fatigas, Com homens que vão a pé, Como é que você vai competir, Com os cavalos? Se coisa pequena, Está te parando, Se o irmãozinho, Que olhou torto, Da esquerda, Da direita, Já está te parando, Como é que eu vou colocar você, Entre os grandes, Que vai ter mais força? Se uma dívida, Te para, Se um olhar torto, Uma falta de oportunidade, Faz você desanimar, Como é que eu vou colocar você, Em grandes lugares? Porque lá, A luta é maior, Lá, A diversidade é maior, Lá, A tempestade é maior, Eu quero que você, Ande bem, Com os que vão a pé, Que eu vou colocar você, Para competir, Com os que vão a cavalo, E é aqui, Que a gente não entende, A luta que você está enfrentando hoje, É uma preparação, Para a luta, Que vai vir amanhã, Aleluia, Se Davi não vence leão, Não vence urso, Ele não ia estar preparado, Para vir, Ser gigante, Alabadara sub, De calabada sou, E ele muda no seu cavalo, Minha irmã, E lá vai ele, Só que Saulo é arrogante, Saulo é prepotente, Saulo é dono do seu nariz, Saulo acha que pode, Ele acha que ele é o melhor, E quando ele está indo, Ele não sabia, Ei, Saulo não sabia, Está escrito, Pé de Damasco, Ele estava no caminho, Da transformação, Alabadara sub, Saulo não sabia, Mas Deus estava de olho nele, Saulo não sabia, Mas ele era escolhido, Desde o ventre, E Saulo tinha uma marca, Ninguém aqui quer ter, Mas que muita gente aqui tem, Alabadara sub, Saulo tinha marca, Que muita gente não tem, Aleluia, Eu não sei como foi a sua infância, Tem gente aqui, Que tem umas marcas, Na família, Que deixou você, Triste, Tem gente que foi rejeitado, Pelo pai e pela mãe, Tem gente que foi abandonado, Tem gente que foi traído, E você está aqui, Deus está falando, Ei, Você tem marcas que eu procuro, Você tem algumas marcas, Que eu olhei, E quero te usar com essa marca, Paulo falou, Eu trago no meu corpo, As marcas de Cristo, E ele está indo no caminho de Damasco, Caminho da mudança, E eu quero falar para você, Você veio nessa noite, Aqui hoje é o nosso Damasco, Ele marcou um encontro comigo, E contigo hoje, Hoje, Ele vai derrubar Saulo do cavalo, E quando ele derruba Saulo do cavalo, Irmãos, A primeira consequência, É que ele é ferido, De cegueira, Deus tira o apoio dEle, Aleluia, Às vezes Deus tem que nos derrubar do cavalo, Porque nós estamos seguindo o nosso próprio caminho, Às vezes Deus tem que tirar um apoio, Às vezes a gente se apoia, Em quem não é para se apoiar, A gente traça, Em um caminho que não é para ser traçado, A gente segue direções, Que é contrário àquilo que Deus tem, E que Deus quer para a nossa vida, A Labada Arassúbia, Ele escolheu alguns para ir com Ele, Aleluia, E Deus teve que derrubar ele do cavalo, E jogar no chão, E ferir de cegueira, Para depender de Deus, A Labada Arassúbia, Eu vou dar nome para esse cavalo nessa noite, Às vezes Deus tira o cavalo do emprego, Você se apoiou tanto, Porque tem gente que quando está desempregado, Vem todo culto, Bastou em estar empregado, Cadê fulano? Andava a pé, Estava em todo culto, Ganhou, Comprou o carro, Ainda posta no Facebook, Estou no shopping com a minha família, Pleno domingo, Em pleno sábado, Horário do culto, Aí Deus tem que tirar o cavalo, Labada Araca, Labada Arassúbia, Fulano arrumou o emprego, Cadê fulano? Vem uma vez no meio, Na santa ceia, Deus tem que tirar, Porque está atrapalhando, Deus tira o cavalo, A vez é namorado, Que não é da vontade de Deus, A irmã estava orando, Orando, Jesus me dá um varão, Deus me dá um varão, Deus me dá um varão, Cadê ela? Sumiu, Cadê a irmã que não vem mais no ensaio do jovem? Sumiu, Cadê o irmão, O abençoado, Fogo puro, Começou a namorar, Deus tem que tirar o cavalo, Para voltar, Labada Araca, Labada Arassúbia, Aleluia, Aleluia, Amém, Deus tem que tirar algumas coisinhas também em casa, Às vezes é um computador abençoado, Que não sabe controlar, Entra em site, Que não é para entrar, Conversa com quem não é para conversar, Labada Araca, Labada Arassúbia, Deus está falando, Eu vou tirar esse cavalo, Porque eu te escolhi, Dedo do ventre, Tu és um vaso escolhido, E eu não vou te perder para essas coisas, Labada Araca, Labada Arassúbia, Tu és precioso, E aquele que te escolheu, Ele vai lutar contra tudo e contra todos, Mas não vai te perder, Deus não vai te perder para a internet, Deus não vai te perder para namorado, Deus não vai te perder para emprego, Deus não vai te perder para ninguém, Nem para nada, Porque quando Deus escolhe, Ele escolhe, Aleluia, 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 Aí quando ele cai do cavalo, Aí Jesus fala assim para ele, Saulo, Saulo, Por que você está me perseguindo? Aí ele fala assim, Olha como muda irmão, Olha o tratamento como muda, Quem és tu? Senhor, Até um pouco atrás, Era uma seita, Sabe porquê? No cavalo, A gente humilha, Fora do cavalo, A gente respeita, Já viu? Rapaz, Fulano era tão humilde, Bastou ganhar dinheiro, Ficou soberbo? Mentira, Ele já era, Só não tinha para mostrar, Dinheiro só revela personalidade e caráter, Quer saber quem ele é, Ou quem ela é, De poder e dinheiro, Para você ver, Labadaraca, Labadassubia, No cavalo, Você pisa em as pessoas, Olha de cima para baixo, Porque você está em cima, Está no cavalo, Eu posso, Passa na chuva, Passa na poça, Molha a irmã, Com seu cavalo, Chamado carro, E vai, Mas na hora que está sem cavalo, Oi, Tudo bom? Por favor, Com licença, Obrigado, Labadaraca, Labadassubia, Aleluia, Quem és tu, Senhor? Aí Jesus fala, Eu sou Jesus, Aqui você está perseguindo, Aí ele fala, Olha, Irmãos, Quem nunca perguntou, Nada para ninguém, Aí ele vai perguntar assim, Para Jesus, O que é que eu tenho que fazer? Ficou humilde, Rapidinho? Não perguntava, Nada para ninguém, Não pedia conselho, A pai e mãe, Não, Porque meu pai e minha mãe, É quadrada, É século XXI, Não pedia conselho, Para o pastor, E Salomão fala, Na multidão de conselhos, Projetos, Se constrói, Na falta de conselhos, Projetos, Não sai do lugar, Mas a minha mãe, A minha mãe não sabe, Tá, Tem gente que, Eu vou falar, Tem gente que parece a mulher de Jeroboão, Jeroboão, Chegou para a esposa e falou assim, O filho doente, Ó, Vai lá no profeta Aias, Que se eu for, Ele só profetiza coisa ruim para mim, Se disfarça, Põe uma capa, E vai, Porque ele é cego, Não está enxergando nada, Quando ela vai saindo, Deus visita o profeta e fala, Está vindo a mulher de Jeroboão, Disfarçada, Com a capa, Fingindo ser outra pessoa, Quando ela chegar, Diz assim e assim, Irmão, Quando ela pisou o pé, O profeta falou, Entra a mulher de Jeroboão, Porquê que você está fingindo ser outra pessoa? Tem gente que é assim, Lavadara, Subia, Apronta lá, Aí alguém fala, Mas você vai para o culto hoje, Vou, É só eu pôr a capa, Mas você vai cantar desse jeito, Vou, É só eu pôr a capa ali, O profeta é cego, Só que quando você veio lá, Deus já revelou aqui em cima, Lavadara, Subia, Eu e você escondido homem, Mas não dá para escolher do líder, Que tem o Espírito Santo, Deus ainda revela o oculto, E revela o escondido, Você vai namorar com esse moço, Vô, Papai e mamãe não enxergam, É cego, É só eu falar que eu estou de outro canto, Porque ela acredita, Engano teu, Deus revela para o seu pai, Sua mãe, Mas você não vai falar para o seu líder, Ele é cego, Ele não vê, Engano seu, Deus revela o profundo, E o escondido, Lavadara, Su, Mas você vai ver isso, Alta madrugada, Está todo mundo dormindo, Engano seu, Jeová não dorme, Nem cochila, Ele não dorme, Ele é o guarda da sua casa, Ele é o guarda da igreja, Ele é o guarda de Israel, Aleluia, Não adianta eu disfarçar e nem você, Pensando que quem está na frente é cego, Tem gente pensando isso, E Deus está falando, Não se engane, Você não está enganando quem está aqui na frente, Você não está enganando sua liderança, Você não está enganando o papai, Mamãe, Você não está enganando o seu patrão, Dono do atestado, Falso, Fingindo que está doente, Meu Deus do céu, Eu vejo isso, Eu falo, Jesus, Você não engana seu professor, Colando, Não dá para enganar, Deus revela, Mas o meu professor é ímpio, Deus revelou o sonho para Nabucodonosor, Que era ímpio, Deus querendo, Ele revela para quem Ele quiser, E eu não tenho nada a ver com isso, Porque Ele ainda é o Todo Poderoso, Só quem crê dá uma glória para Ele, Aqui nesse lugar, Aí Deus vai falar para Saulo, Ó, Levanta-te, Alguém vai pegar na tua mão, Saulo, E vai te conduzir a cidade, Porque Ele falou assim, Não estou enxergando nada, Sabe por que é cegueira? Para depender de Deus, Como depender de Deus? Dependendo do próximo, Irmão, não tem coisa mais humilhante, Do que você depender de outra pessoa, À vez você está morando na casa de alguém, E por mais que esse alguém seja querido, Você se sente mal, Se sente constrangido, Por mais que esse alguém te trate bem, Você se sente mal, Porque você fala, Meu Deus, E parece que a porta não abre, Parece que o negócio não anda, Parece que o negócio não vai, Mas não é, É um tratamento de Deus, Para trabalhar dentro de você, Dependência, Vai depender, Irmão, cego depende, Cego depende, Pegaram na mão dele, E está escrito assim, E os que estavam com ele, Pararam, Atônitos, Porque ouviam a voz, Mas não viam nada, Mas depois do processo, Que você para, Tem muita gente, Vai ficar pasmado, Com o que Deus vai fazer, Na sua vida, Vão parar, Atônito, Vão ouvir o que Deus fez, Talvez não vejam, Mas vão ouvir, O que Deus vai fazer, Mas estava desempregada, Estava, Não está mais, Deus abriu a porta, Mas estava solteiro, Estava, Não está mais, Deus arrumou o namorado, Arrumou o casamento, Deus, Ele trabalha, Aleluia, Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, Aí Saulo está indo, Irmãos, Para ele, Aquilo ali, Era humilhante demais, E eu provo na Bíblia, Três dias, Sem comer e sem beber, Ele não queria mais viver, Era humilhante para ele, Deus estava tratando dentro dele, Orando, Começou a orar, Já viu o crente que não está na prova? Ele ora, Ele fala assim, Oi irmã, Quando é a consagração? A irmã fala, Foi das oito às nove, Esqueceu? Ele esqueceu da consagração, A orar da consagração, Onde é que tem oração? Quando é que vai ter aquela campanha de jejum, De vinte e um dia? Ele quer, Qual é a hora que é o culto? Estou lá, Tem culto no lar? Você fala, Mas fulano está crente, Não é, Deus derrubou do cavalo, Está dependente, Trabalhará calabar da súbia, Voltou para os pés, Voltou dizendo, Jesus eu te amo, Aí Jesus só queria ouvir, Ouvir sua voz, Isso tudo é para Jesus, Ouvir sua voz, Para ver suas lágrimas, Para ver você de joelho dobrado, E quando você dobra o joelho, Ele fica de pé no trono, Quando o Saulo começa a orar, Eu não sei que oração que foi, Mas deve ser a oração de humilhação, Jesus visita a Ananias, Está dormindo, Jesus acorda, Acorda Ananias, Ele fala, Eis-me aqui Senhor, Aleluia, E ele diz assim Senhor, Eis-me aqui, Aí ele fala, Levanta, Vai lá na casa de Judas, Na rua chamada direita, Tem um moço lá que está orando, Tem três dias orando, Jejuando, Olha, Irmão, Que coisa linda, Aleluia, Aleluia, Deus tem que fazer isso com a gente, Aleluia, Quando Deus fizer isso com a gente, A gente vai parar de julgar as pessoas, A gente vai parar de criticar a irmãzinha, A gente vai parar de criticar o louvor, A gente vai parar de criticar os obreiros, Vamos parar de se reunir para falar mal um do outro, Porque estamos ocupados orando, Estamos ocupados orando, Isso é falta de oração, Quando falta oração a gente critica, Falta oração a gente murmura, Quando faz a gente só vê defeito, Porque o defeito está em nós, A gente vai parar de pôr a culpa, Na política, Por quê? A oração de um justo, Pode ir muito em seus efeitos, E o Senhor disse ao meu povo, Que se chama pelo meu nome, Se humilhar, E orar, E a minha face buscar, Eu ouvirei do céu, Perdoarei os seus pecados, E sararei o Brasil, E sararei Reginópolis, E sararei Iacanga, E sararei a sua família, E sararei a sua vida, Aleluia, 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 E o Senhor diz assim para ele, Ananis, Vai lá com o moço, Está orando, Ele se humilhou o suficiente, Sabe porquê? Às vezes a bênção não vem para nós, Não nos humilhamos o suficiente, Deus está vindo, Que eu e você não está pronto, Deus está vindo, Que eu e você não estamos, Nós não estamos prontos para receber, Alguns se receber a bênção, Se estraga, Deus está te preparando, Vou falar uma frase, Para você que eu aprendi há muitos anos, Deus não esconde a bênção de você, Ele esconde para você, O que é seu está guardado, E escondido, Ninguém vai tomar o que é teu, Ninguém precisa ficar com inveja do irmão, Não, 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 O que é teu, É teu, Ele vai te dar no tempo certo, Aleluia, Deus falou assim para Israel, Tem uma terra preparada, Que manda leite e mel, O que Deus tem para você, Já está pronto, Ele só precisa te preparar para receber, O que Deus tem para a sua vida, Está pronto, Te esperando, Agora, Eu e você que não estamos prontos ainda, Então Deus está nos preparando, Nos conduzindo até chegar, No milagre, Aleluia, E aí Deus fala, Ananias vai, Aí Deus vai, Aí Deus, Ananias pergunta, Mas quem é o homem Senhor? Saulo de Tarso, Ai irmão, Ananias ficou chateado, Ananias falou assim, Senhor, Mas ele é muito mal, Eu tenho ouvido falar, Que ele prende os teus santos, Ele mata, Ele joga lá no cárcere, Senhor, Eu tenho ouvido falar, Que ele tem até autorização, Dos sacerdotes, Para aprender, E ele falou, 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 Irmão, Muita gente vai até falar de você, E é verdade, Faz parte do roteiro, Vão te criticar, Faz parte do roteiro, Vão te caluniar, Faz parte do roteiro, Vão até querer segurar o seu milagre, Faz parte do roteiro, Mas ninguém, Pode impedir de Deus falar assim, Mas vai, Porque é para mim, Um vaso escolhido, Aleluia, Tem gente que Deus já incomodou, Para te abençoar, Mas ela, Já moveu o coração, Para te abençoar, E tem gente segurando a sua benção, Está apertando, Não vou dar, Não vou dar, E eu falo, Dá, Que eu estou mandando, Entrega, Que eu estou mandando, Tem gente que vai perder o sono, Mas não vai ficar em paz, Enquanto não levar o que Deus tem para você, Aleluia, 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 Então não precisa perder o sono, Salmo 127, Verso 2, Parte B, Aos amados, Deus dá, Enquanto dorme, Então não perde o sono, Não fica que nem churrasquinho, Virando para lá e para cá, Vai com dívida, Aos amados, Deus dá, Enquanto dorme, Enquanto você dorme, Deus te dá lento, Enquanto você dorme, Deus te dá carinho, Enquanto você dorme, Deus trabalha em seu favor, Porque deitei, Dormi e acordei, Porque o Senhor me sustentou, Aleluia, Labadara, Subia, Não perca o sono, Não perca o sono, Por que você está perdendo o sono? Por que você está aí? Não, não, Irmão, Se não for para orar à noite, Se você não for acordar para orar, Vai dormir, Aleluia, Só levanta e se não acorda, Se for para orar, Caso contrário, Vai dormir, Ah, Eu não consigo dormir de noite, Preocupado, Preocupado, Sua preocupação não resolve o seu problema, A sua preocupação não preocupa a Deus, A sua tribulação não atribula a Deus, A sua luta não tira a Deus do trono, A sua insônia não deixa a Deus preocupado, Por que? Porque Ele está no controle, Ele está no controle, Ele está controlando cada passo seu, Irmão, É tão lindo que Jeová, Quando vê que você está assim, Ele faz cafuné na sua cabeça, E conta quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, Ele fica fazendo cafuné, E aproveita para contar os fios, Ele é tão sábio, E tão maravilhoso, Que Ele te dá carinho, Ele te põe no colo, Ele sente as suas dores, Mas Ele não vai te mimar, Vai você ser mimado, Ele vai te fazer crescer, Ele te derruba do cavalo, Mas não vai ficar no chão, É para você levantar e andar, Você vai voltar a fazer evangelismo, Você vai voltar a fazer a livre, Você vai voltar a fazer visita, Você vai voltar para a liderança, Você vai voltar a tocar, Vai voltar a pregar, Aleluia, Aleluia, E para eu terminar, Olha para mim, Aí quando Ele chega lá, Aí Ananias vai, Deus mandou, Aí quando Ele chega lá, Irmão Saulo, O Senhor me enviou aqui, Porque enquanto Deus falava com Ananias, Irmãos, é uma troca, É um jogo perfeito, Enquanto, ó, Enquanto o Saulo ora, Observe, Deus fala com Ananias, Enquanto Deus fala com Ananias, Deus dá um sonho para Saulo, Que está vindo um moço, Chamar a dona Ananias, Que vai orar por ele, E ele vai ser curado, Ei, Não adianta você ficar pensando, Que Deus não fala com o seu pastor, Mas o meu pastor não reconhece, Deus falou comigo, Se Deus falou com você, Deus tem que falar com ele, Para confirmar, Eu vou sair daqui, Vou para outra igreja, Não, Fica aqui, Espera o Ananias chegar, E eu vou ser mais louco ainda, Todo crente é louco, Nosso Ananias hoje é o Espírito Santo, Aleluia, E quando ele chega lá, Que ele põe a mão em Saulo, Saulo é curado, Ele é curado, E ele é cheio do Espírito Santo, Mas para que ser curado, E ser cheio do Espírito Santo, Para que? Último versículo que nós lemos, Para padecer, Pelo meu, Nome, Não é para ganhar dinheiro, Não é para ser famoso, Não é para querer ser o, Não é para querer ser a última Coca-Cola do deserto, É para padecer, Pelo meu, Nome, Para que você está pedindo unção? Tem vidas lá fora, Que está no jugo, E a unção que está em ti, Vai quebrar o jugo, Para que você está pedindo unção? Para que você está pedindo o dom de louvar? Não, Deus está falando, Eu quero te usar lá fora, Eu quero te levar lá para fora, Aí Deus fala, Ele vai pregar para os gentios, Para os reis, E para Israel, Não é só aqui, Tem gentios lá fora, Tem autoridades lá fora, Você não pode ter medo, Você não pode ter medo, Paulo vai falar a Timóteo, Na sua carta, Deus não deu de espírito de medo, Mas de amor, Repita comigo amor, Poder, Repita poder, Moderação, Irmãos, Ter essas três coisas aqui, Só Deus, Um poderoso amando, Ele está falando, De poder, Amor e moderação, É difícil, Uma pessoa que tem poder, Amar, Ter poder, E ser moderado, Ele está falando, Eu vou te dar um espírito de poder, Mas você não vai perder, A capacidade de amar, Eu vou te dar um espírito de poder, Mas você vai ser moderado, Não vai ser extremista, Nem fanático, Nem ortodoxo, Vai ser moderado, Vai ser temperado, Vai ter domínio próprio, Não vai ser soberbo, Porque o que Ele está te dando, Não é teu, Sabia que o dom que você tem, Não é teu? O dom que você tem, É da igreja, Eu vou provar, O dom de cura, É da igreja, O dom de profecia, É para a igreja, O único dom que é teu, É o de línguas estranhas, Se não houver intérprete, Se houver intérprete, Não é mais teu, É da igreja, O carro que você tem, Não é teu, É da igreja, A tua esposa, É tua no leito, Aqui é da igreja, O teu, A tua casa, É da igreja, Aí todo o incomum acordo, Todos juntos, Um só corpo, Um só espírito, Uma só fé, Não é teu, Porque você mesmo, Não é de você, Você foi comprado, Lavado, E remido pelo sangue, Você é de Jesus, E se é de Jesus, Tudo que você tem, É de Jesus, É da igreja, É da igreja, E só quem crê, Levanta a mão, E adora a Ele, Aleluia, Aleluia, Com a permissão do pastor, A igreja de pé, Aleluia, 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 Você não pode desanimar, Por causa do sofrimento, Que você está passando, Você não pode entregar cargo, Por causa de luta, Você foi chamado para lutar, Na armadura, De Efésios 6, Tem capacete, Tem escudo, Tem couraça, Tem espada, E tem calçado, Mas não tem nada, Que protege as costas, Porque, Não passa na mente de Deus, Porque vai virar as costas, E se virar as costas, O inimigo te alveja, Porque suas costas, Estão desprotegidas, Deus só é, A sua retaguarda, Em Isaías 58, Quando você está guerreando, Não tem nada, Que protege suas costas, Além de Deus, Se você virar as costas, O inimigo te acerta nas costas, Você não pode desistir, Não passa na mente de Deus, Que você vai desistir, Ele fala, Se você desistir, A minha alma não tem prazer em ti, Porquê que você quer parar de cantar? Porquê que você não canta, Quando você está na prova? Porquê que você não prega na prova? Porquê que não profetiza no deserto? Porquê que não profetiza no vale? Porquê que você quer fazer, Quando tudo está bom? Não, Deus está falando, Eu quero te usar em qualquer tempo, Em qualquer circunstância, Em qualquer lugar, Eu quero trabalhar na sua vida, Eu quero fazer uma oração, Aleluia, Senhor meu Deus e meu Pai, A tua palavra, Ela foi pregada nessa hora, E só o teu Espírito, Pode alcançar a divisão da alma, E do Espírito, Meu Deus, Só o teu Espírito, Pode convencer, Só o teu Espírito, Pode animar, Essa pessoa está desanimada, Só o teu Espírito, Pode colocar ela de pé, Devolve os sonhos, Como foi cantado aqui Senhor, Devolve meu Pai, A alpaca, O anel, Faz festa para o teu filho, Nessa noite Deus, Faz algo que eu não posso fazer, Entra onde eu não posso entrar, Trabalha meu Deus, Nessa hora, Vai tocando, Batiza com teu Espírito, Quem não é batizado, Renova, Entrega a dor, Nessa noite Deus, Transforma os saulos, Que é a questão Senhor, Transforma em Paulo, Transforma em pregador do Evangelho, Transforma em Levita, Labadaiassu, E decomandaraçou, E que o teu nome, Seja glorificado, Para a honra e glória, Do teu nome, E só quem crê, Dá uma glória para ele, E até ae, Eu vou te dizer, Eu vou te dizer O meu nome, O meu nome, Eu vou te dizer,